Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Horizon 3 Então já para tudo que você tá fazendo, mete aquele dedão no like, se inscreva no botão vermelho que tá aqui embaixo, mano E compartilha pra galera, beleza? Manos, hoje eu tô aqui com o meu parceiro Gali, manos, manda um salve aí, Gali Salve, salve rapaziada, firmeza total, manos, tamo junto, hein, noite Tamo aqui também com o meu parceiro LSR Gamer Leandrão, chave do bagulho com o corvetão dele, mano Salve aí, Leandrão Salve aí, galera, tamo já, tamo na área, hein, vamos que vamos Corvette dele tá prometendo, hein, mano, azulzão, pá bonito também O nosso amigo Gali tá com um pilma de escuda, né, mano, e show de bola também Com o motorzão, com o motorzão pra fora Véi, esse bicho tá bonito, olha, véi, cê tá doido, mano, ó, rodão E nós estamos aqui com a nossa Eleonor, né, mano, nossa gracinha com as falaram 20 zangada Como eu falei com vocês, Eleonor é um 67 Shelby GT500 Só que aqui no Forza e no Car Mechanic Simulator, nós só temos o Boss, né, mano, e o Fastback Aí, fizemos a adaptação no Boss aqui pra virar um GT500, né, lógico que a traseira não é igual Mas ficou bonito, ficou bonito, ficou idêntico, né, galera Ficou top demais, eu curti, mano, achei muito chato Ó, manos, olha, nós criamos a Crew, viu, o clube aqui no Forza É os procurados, né, cê vai encontrar um signo do PCC O símbolo nosso agora é do PCC, né, o Gali É, PCC, mano, primeiro comando do Forza Aí, galera, cês podem entrar, viu, tá aberto pra todo mundo, pra todos vocês que estão aí Então cês tão ligado, né, mano, partiu racha daquele modelo Eleonor vs Kuda vs Corvette, mano Vai dar um racha bacana, então vambora? Vai ser louco, o bagulho vai ser louco Hashtag partiu, fui! Galera, lembrando a vocês, mano, que teve gente nos meus comentários falando assim Mike, cê deixou o Gali ganhar Gente, eu não deixei o Gali ganhar Quem já correu o circuito de Golias sabe muito bem como que funcionam aquelas dunas de areia ali O meu El Camino tava muito rebaixado E o Daytona ali não precisa frear, tá ligado, galera? Esse é o problema Se você passa numa duna de areia daquela ali, meu irmão Nossa, mas dá muita merda, velho Cês lembram? A M3 do Gali É só a galera assistir meu vídeo lá, que eu virei lá, pô Eu virei a M3 rebaixada lá Aquelas dunas ali é terrível, velho Terrível Mas vambora O evento já tá pronto aí, cês já tão vindo? Não, eu já tô dentro aqui já, mano Eu acho que os gringos vai cair matando a gente hoje também Galera, ele é honor Cê colocou musk? Coloquei não, mas esquenta a cabeça Se não colocasse musk o Corvette não entrava Vambora, ó Agora foi, hein Agora vai, mano Agora o bagulho vai ser doido mesmo, hein Ó o cudão aí, ó Já chegou um contagio aí também, ó Tem um contagio Ó, ó o Leandro tá 900 agora, tio Eita, mano Leandro agora tá no limite Deu uma futucada do bicho Tá no limitão aí, malandro Tá todo mundo aí, eu sou mais noobzinho de lá, não O do... Tá maluco, o level 27 ali, mano A gente não perdeu pra esse cara o level 27? É, ele tá com o cottage, né Ó, ó o carro que ele tá, mano Não, o cottage só tem aceleração, mano Quem é o rei das donas, Marcão? Eita, o moleque já deu só uma beliscada ali Vai lá do rei das donas 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 É, rei das donas, né Vai lá Aqui é o rei das donas, mano Rapão, o Corvette me bleando, ó Mostrando potência Eita, mano Tá bravo, hein Tem que jogar eu pros lados mesmo Ah, eu freiei ele, mano Mas, ó, igual agora Foi uma coisa que você fez agora comigo Eu fiz isso que você ali As coisas assim Foi coisas que não vem do... Não vem do... Sabe? Não vem do pensamento O Corvette virado inimigo lá, ó, hein Sabe o que aquele Corvette tá andando ou não, Mike? Vamos... Aquilo ali é leve Vamos atrás, vamos atrás do Preju, hein Quero ver Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar Vamos buscar, vamos buscar Ó, Corvette, mano Vou deixar que não é busco esse Corvette Esse Corvette, né Vamos pegar ele Nossa Vamos pegar ele na curva Peguei na curva? E se não der pra pegar ele na curva? Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar esse Corvette na curva Isso que eu quero ver Ele tá sumindo Eu quero ver pegar esse Corvette na curva Vambora Esse Corvette tá andando também, Fih Nossa Andando demais A gente tá até capinando Nossa Senhora Tá andando tanto, tá chegando capinado Esse... Esse... Esse é o Leonor aqui Eu preparei ele de um jeito Que eu falo um negócio com vocês, viu, galera? Tá virando bonito, Mike? Tá virando demais Você tá doido Só não tá igual o Deitona, né, mano? Mas dá pra... Ó, aquele Deitona lá Ele entra nas curvas de um jeito absurdo, né, velho? É, mas dá pra fazer Mas dá pra dar uma brincada com ele Da hora, tá ligado? Dá pra tirar onda? Ah, você tá doido? Tá dando pra fazer aquelas curvinhas fechadinhas? Tá, oi, dá pra tirar onda demais da conta O Leonor, quando ele tá correndo Ele fica quietinho, né, mano? Você vê que ele tem conversa Não sai nem um fio da linha Comunicação, cara Você nem escuta o cara Você nem escuta o cara falar Tô aprendendo a jogar Ainda tem que concentrar Comunicação é zero do rapaz, velho Tá louco? Vamos lá Tá louco? E eu tô correndo bem pra caramba Com o Cudinho aqui, velho Só que, mano, tá... Tô pra pegar vocês não, velho Vocês estão... Porra, vocês estão que tão, hein, velho Corvetão 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 tem que começar a passar dele Nossa Agora, filho Porque senão... Eu tô correndo tranquilo Não, Cucu, daqui Não dá pra pegar vocês Eu nem tô vendo mais vocês Ei, Corvetão Roda-roda com o Corvette, mano Ei, lasqueira Só que eu acho que eu engatei Uma marcha a menos ali com o Corvette Que eu... Eu dei uma passada, você viu, velho Eu engatei uma quarta Ali você tava de quinta, eu acho Vamos buscar os rapazes, hein, gente Vamos buscar os rapazes E se a gente consegue alcançar Que o Cudinho é bom na reta, galera Na reta Na reta ele ficou bom? Cudinho acelera Nossa, ficou bom demais de reta De curva também não ficou ruim não, né, Michael? Não, tá virando bonito Tá molinho pra virar, sabe? Quando ele não... Ele fica... A frente ele fica até meio bobinha Pra virar O Corvetão tá aqui na bota, meu irmão Tá andando Vocês estão andando demais, velho Você tá louco Eu tô chinelando aqui atrás de vocês aqui Olha, velho Tô vendo nada A gente tá no meu rastro Vocês não pegaram poste aqui também, não? Foram diretão? Que poste, mano? Não pega poste mais, não Nossa, vocês estão andando, hein, velho A gente aqui tá frenete Rapaz do céu Galera Galera, ele é o novo Ele é o novo Ele é o novo tá virgem, né, mano? Não tá virgem não Porque ela já ganhou do Firebird Mas quando ela era do Velozes, né? Agora ela é do 60 segundos Agora ela é do 60 segundos Agora ela não tá bagunçada Agora ela tá bagunçada Agora ela tá bagunçada Eu acho que o meu Mustang no cara mecânico tá sem motor, mano Meu Leandro Eu vou colocar o motor nela, viu, gente? Olha, ele Rapaz, o Kudinha tá andando não, velho Tá querendo buscar não Esse é o Leonor aqui, mano Tá com o V8 Tá com o V8 É... V8 dupla carburação Esse aqui só tá V8 dupla carburado, mano A manhã tá de boa Tá igual tá lá mesmo V8 dupla carburação Isso aqui caiu na terra ali, filho Já era, hein? Olha os seis ali, ó Tô vendo, hein? Tô chegando, hein, galera? Eu tô vendo O Corvette aqui Com brazando, galera Ó, tô vendo o Cid lá na frente Onde vai? Tu deu uma viadinha ali Eu também saio de aqui, velho Se não você tinha passado Tô chegando, hein? Não quero perder de vista, não Tô chegando, hein? Tô 350, já Tô chegando Esse cuda tá virado Nossa, ele tá embrado 350 350 350 Galera, já fazem suas apostas aí, hein? Olha lá Olha o bichão, tá cortando E eu falo um negócio que você, viu, galera? Esse aqui não é igual caminho, não, tá? Esse aqui o negócio Esse daí na terra não tá não Esse aqui na terra não tá igual o asfalto, não Mas tá bom Não perde Porque o meu na terra ele é igual no asfalto Ô, eu Ô, galera Eu já falei pro Mike que eu vou começar a montar uns carros de rali bravos Você vai ver O que, né, mano? Porque vai entender o que você faz com esses carros Eu falo um negócio com você, mano Eu Eu que eu fiz naquele é o caminho Eu não quero fazer mais nenhum outro carro Eu não sei o que que deu, não, mano O carro não passa de Na terra ele para, velho O carro não anda na terra, né? Não, ele tava até andando Só que tem hora ali que eu tenho que frear Senão eu capoto mesmo, mano Não tem jeito não Aquelas dunasinhas que sobem, tá ligado? Ó, os caras ali, galera, tamo chegando, hein? Vou ter que dar uma busada agora, galera Senão eu não vou conseguir pegar eles, não O bagulho aqui tá freando Olha o meme, olha o meme Olha o meme, olha o meme Olha o meme O cara ali vira meme toda hora, né, Leandro? Explica pra galera aí como é que é Essa busada dele que é o problema, entendeu? Essa busada que é perigosa, né, Leandro? Essa busada que é perigosa, né? Olha, ele abusou também Olha lá Eu tô usando tudo, gente Tô usando tudo pra acompanhar essa... Eu quero mais é que vocês abusam mesmo E erram aí na frente Eu não errei nem uma vez ainda A corrida inteira, velho Só que eu não chego no 6, mano Ué, você não errou nós também não, né? Tá andando demais esse carro do 6 aí, velho Você é louco Olha aí Primeiro carrinho que eu montei Nossa senhora É que eu vou... Na próxima É que eu não curto correr com esse pneu grande, galera Essas rodas grandes Eu prefiro mais correr com as rodas original, mano Não vai parar, não vai parar, não vai parar Não vai parar Perdi o bom de controle Perdi o bom de controle Olha a busada dele Olha a busada Já era Não parou o carro Abusou demais É, abusei demais O carro não parou Eu sabia que ele não ia parar Ô, galera Vocês acham que o Galen ganhou na sorte, meu Deus? Foi sorte que ela... Ah, não, não foi sorte não, velho Que o Daytona também Nós corremos 800 corridas daquele carro lá, velho Ó Não deu aquele carro Tava demais Isso aqui é a primeira vez que nós pegamos Tamo correndo, né? Eu não corri mesmo um golias com esse carro aqui, meu ainda Correu não? Não Eu caí no meio da corrida, você lembra? Ah, mas você falou que acompanhava, né? Virou meme já, né, Leandro? Tá, rapaz Ele tava acompanhando Por causa da... Virou meme Eu coloquei a rodar o 20, né? Virou meme Botou o 20 e acabou com o carro, velho É, mano Eu acho que o Mustangueira tá... Eu não curto Tá idêntico ao Daytona, viu, mano? Tá brabo? Não, não vai acompanhar, não, velho Não tem o que fazer, não, velho Eu não tô... Olha, galera Hoje, malandro, eu tô... É, virado no meio que não diz Olha que chega nas curvas, desaparece Ninguém viu Quem viu, viu Quem não viu, não vê mais Oi, Leandro Fala um pouquinho mais perto do micro Que eu acho que tá baixo Nossa Oh, mano Cadê o Leandrão? Cadê você, Leandrão? Você tava na minha bota Desclumiu Desclumiu Sumi pra trás Eu tô vendo Se eu não vou nadar Se eu não vou nadar, mesmo Mas você tava acompanhando aqui, modelo Eu achei... Tá, tava bom Tava bonito Tava bom, tava pertinho, velho Eu acho que o Leandrão, mano A Leandrão, ela tá quase igual o Daytona, mano Ô, da hora que ele senta no chão Ele vai embora, mano É isso Ele senta A traseira dele, que é alta Ela baixa A hora que ele passa o 300 Ela baixa Nossa, fica chave demais O carro, é isso Ô, nessa reta aqui Eu pego 350 Brincando na reta do Super Paradise Boa demais, velho O Mustangueira tá equilibrado, mano Ele tá virando bem Tá pegando uns 337 Mais ou menos Tá ligado? Vai tá acelerado demais, meu Mas assim que é bom Assim que é bom Uma relação de marcha mais curta O carro anda mais, mano Tá ligado? Andar muito mais O Corvette tá pegando a mesma velocidade Deu 337 na Avenida Deu 337? Vou baixar o meu Vou pegar até 240 só, mano E tá fazendo curva bem Aqui é a experiência Aqui é a experiência É mais que graça Tá malu, mano Tem que correr muito isso aqui, viu? Tem pra ninguém, não Tem que correr muito isso aqui, cara Isso é doido Tem que andar muito Muitos goleiros E muitos goleiros E muitos goleiros E essa daqui Tipo assim, galera É o maior circuito do jogo Onde abrange vários terrenos Várias curvas diferentes Uma curva mais aberta Uma curva mais fechada Aceleração, né? Ô Leandro, né, Galio? Ó É... Não, é um circuito bom Eu nem conheci muitos circuitos aqui no Forza É só isso aqui que eu jogo mesmo Esse carro aqui tem que frear muito antes da curva, bicho No freio, não, é? Você colocou o freio? Não freio? Não aumentou a pressão dele, não? Ah, só aumenta a pressão Então ele trava, né? Aí ele vai embora Mas você usa o ABS, cara? Hã? Pode falar, pode falar Aí mesmo aumentando a pressão Se você tá usando o ABS Ele trava as quatro rodas Eu uso 150 de pressão O meu carro é pesado, né, velho? Duas toneladas O Gale O Gale tinha que ter pegado Era o Daytona aqui, né, ô Leandro? É Não, mas Daytona é roubado Verdade Daytona é roubado Daytona tem que ser Daytona Ou é essa Daytona, né, gente? E tem jeito não, meu Ele não tá ruim, não Porque a Daytona não tá ruim, não, velho Oi, gente Vocês estão perguntando nos comentários aí Sobre a Copa Daytona Galera Primeiro vídeo da Copa Daytona Vai acontecer nesse sábado Às 18 horas Beleza? Demorou? Demorou, ô Gale? Demorou, Leandro? Por mim tudo bem, mano Por mim tá tranquilo Primeiro vídeo da Copa Daytona É sábado às 18, galera Temos seis integrantes Assim Galera Só sei de uma coisa O PCC aqui, ó O primeiro comando do Fosso aqui Tá ligado? Ele vai tá com todos eles E vocês são muito bem-vindos Pra entrar também aqui no grupo No clube Beleza? Quem quiser entrar É só procurar Eu botei aberto lá Tá da hora pra gente zoar E Leandro leva a primeira Vai, teve um carinha aí O primeiro não tá fotado Será que eu vou tomar Será que eu vou tomar NC? Tomar NC é feito Ó, galera, é aqui, ó Viu o que acontece? Aqui se passa sem frear Lá onde vocês falaram Que o Michael deixou Acabaram de ver, né? O que que deu? Você capotou? Acabou? Eu capotei na duna ali, velho O carro O meu O meu não capotou não O meu ele rodou Ô, galera Essas Essas dunas de areia aqui, mano São muito perigosas, velho Dependendo do carro Que você tá Tomou tempo nem terminado Tomou NC Tomou NC Ó, pra você ver O Gali, mano Tomou NC É a revanche minha Foi a minha revanche Tomou NC Galera, eu espero muito Que vocês tenham gostado, mano Não se esqueça De passar no canal Do Leandrão, mano Vai lá no canal Do Leandrão Fala Vim pelo Microsoft, mano Ele tá postando lá também Carmecante Simulator Forza Ele tá treinando lá Junto Ele tá fazendo os carros lá Ele tá com o F100 Chamou eu pro racha Não foi, Leandrão? Logo que vamos, é Logo, logo sai o racha O último eu, mano F100 versus F100 Vai ser muito top E, gente O canal do Gali Vocês também conhecem bastante Dá uma passada lá E temos novos integrantes Aqui pra Crew, né, mano Nova galera Pro clube Que já, já Vocês vão saber quem é É uma galera Super gente boa É uma galera bacana Demais O pessoal anda demais Também gosta de correr bastante E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De terça-feira Às 18 horas Um abraço pra vocês E fiquem com Deus Meus queridos É nóis Manda um salve aí, gente É nóis Galera Valeu aí por acompanhar aí Fui Manda um salve aí Manda um salve aí Manda um salve aí Transcrição e Legendas Pedro Negri